Alô, alô Marciano O ser humano tá na maior fissura porque Tá cada vez mais down no high society Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A crise tá virando sonar Cada um por si, todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alforia Porque tá cada vez mais down no high society Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um, ai, atolá pra atolá Alá, a cada vez mais down no high society Down, down, 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 down Aqui quem fala é da terra, da baria, estamos em guerra Você não imagina a vacuna, o ser humano tá na maior piscuna Porque é cada vez mais down the high society Down, down, down the high society Down, down, down the high society Uh, que gente fina, é outra coisa, entende? Down, down, down the high society Down, down, down the high society Uh, hoje eu vou ser palme, mas canta, isso que eu vou te dar bem, é diferente High society, high society, high society Yeah, hey, high society Down, 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 high society Down, 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 high society Ai que chique é o Jess, meu Deus Down, 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 high society Down, down, down Ah, Deus